Bom, e agora a gente começa o nosso bate-papo sobre licença de clubes e fair play financeiro, elevando exigências para a qualificação de times profissionais. Pedimos então que retornem o senhor Eduard, o Kepa e o Jair, por favor, para que se juntem ao Álvaro e ao Reinaldo. Bom, nós temos então microfones disponíveis com as nossas assistentes aqui, para que a gente possa esclarecer dúvidas. Queria, o presidente Peter está aqui. Tem como trazer um microfone aqui, que aí a gente já esclarece a dúvida do presidente Peter? Ele já me disse ali que tem várias dúvidas no papel ali. Vamos esclarecer então. Chegou aí, Peter? Está sem som? Agora foi. Levanta, levanta. Obrigada. Não, eu, na verdade, primeiro, parabenizar os palestrantes. Eu acho que o tema é fundamental, é uma mudança fundamental no futebol brasileiro. E, lógico que eu, o meu clube fluminense, estamos muito atentos e querendo nos adaptar o maior possível. A evolução até do nosso próprio balanço tem sido muito nessa direção, o que me deixa bastante orgulhoso. O que me preocupa são as condições, porque o futebol brasileiro não se resolve sozinho com a lei do Fair Play, ou com a regra do Fair Play. O futebol brasileiro precisa fazer mudanças na sua estrutura de gestão e funcionamento, também não só na parte financeira e de cumprimento de regras financeiras. Nós temos problemas graves relacionados à gestão dos clubes, porque hoje é amadora. O modelo de gestão 100% dos grandes clubes no futebol brasileiro está baseado em eleições, funções executivas de pessoas não remuneradas, eleitas a cada dois anos, a cada três anos. E eu acho que isso vai criar uma enorme dificuldade para que o Fair Play financeiro tenha um sucesso amplo. Eu não digo com alguns, eu digo com todos. Então, é uma coisa que eu estou sentindo muita falta. Inclusive, na última palestra, eu senti muita falta, porque havia muitas críticas aos clubes, mas eu senti falta, por exemplo, de uma proposta concreta da entidade que está fazendo esse trabalho bonito aqui em relação à criação do futebol empresa, como foi em Portugal, como já é há muitos anos na Alemanha, na Inglaterra nem se fala. No mundo inteiro, só tem dois países que são expoentes no futebol mundial onde os clubes não são empresas ou não têm empresa futebol, que é Brasil e Argentina. Está certo, Barcelona e Real Madrid são as grandes exceções do mundo, por razões históricas que eu não conheço suficientemente para falar, mas, realmente, o mercado brasileiro e argentino, a coisa é muito séria, porque são ainda modelos quase jurássicos em termos políticos de gestão no futebol. Então, eu gostaria que a entidade também apoiasse muito, que se criasse uma lei para viabilizar, incentivar, sim, os clubes, e que para os seus torcedores, que são sócios e votam, possam ter confiança que essa transição não vai destruir a marca e nem o clube. A pergunta que eu tenho é para o... Eu esqueci o nome dele, da Espanha. Eduardo. Eduardo, eu achei muito bacana a tua apresentação, fiquei muito contente com ela, mas eu gostaria um pouquinho, se você puder, das dificuldades que ocorreram nessa transição. Se, em algum momento, o governo teve que modificar a lei para os clubes refinanciarem sua lei, em algum momento os clubes tiveram que ter algum socorro financeiro, em algum momento o prazo de adaptação à lei teve que ser, vamos dizer assim, renovado, por não conseguir atender naquele período a maioria dos clubes. Quais foram as dificuldades nessa transição? Primeiro, não tivemos que mudar as leis, é a dizer, que o reglamento da licença de clubes, pois encaja bem com as normas e as leis que temos na Espanha. Mas sim, que com a licença UEFA, com a licença de clubes, melhor dito, se fez uma revolução em que nós chamamos a deuda para as autoridades, a deuda para a Segurança Social e a Hacienda. Porque antes na Espanha estava bem regulado, Kepa vai falar depois de mim, porque pode adicionar muitas coisas no assunto, antes estavam bem reguladas as deudas das transferências entre clubes. Não tínhamos problemas. Porque quando termina a temporada, se um clube tem deuda a um jogador e o jogador denuncia ao clube, o clube não pode continuar na primeira divisão. E se tem deuda a um treinador, também existem outras medidas. Mas qual foi então a revolução? Essas dívidas que não estavam controladas em relação à Previdência Social, e esses clubes tinham muitas dívidas. Os clubes podiam conseguir aplazar a deuda. Os clubes podiam adaptar essa dúvida, essa dívida com a Seguridade Social. E depois, com a entrada do regulamento de controle econômico dos clubes, se é verdade que eles sentaram realmente com o governo e fizeram um plano de liquidação dessa dívida. Não sei se alguém pode adicionar algum detalhe do que foi conseguido. Sim, eu posso aprofundar um pouco em relação ao primeiro ponto. Não sei se você já terminou. Não, podemos falar juntos. Bom dia a todos. Eu ainda não tinha podido falar. Eu quero também agradecer, primeiramente, à Confederação Brasileira de Futebol pelo convite. É um grande prazer estar aqui. E eu poderia ficar a manhã inteira e a tarde inteira sobre o prazer de estar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na casa da Confederação de Futebol do Brasil. É um prazer autêntico. Bom, eu não vou continuar falando sobre esse prazer, que poderia ficar quatro dias falando sobre isso. Então, aprofundando um pouco sobre o que falava o companheiro, na Espanha e na Europa, talvez no resto do mundo, aconteceram coisas igual no mundo. O clube tinha que estar livre de dívidas com o clube, para poder competir. Não podia ter dívidas com os seus jogadores, com os seus treinadores, com outros clubes, com as federações, etc. Toda a família do futebol, digamos assim. Havia sanções, punições, poderia ser a não concessão de licenças, e aconteceu algumas vezes na Espanha, e também a queda de categoria. Com esse conceito histórico de licenças, de regulamentos dos clubes, isso muda. Podia ser que na Alemanha, os clubes para participar de competições devem estar em dia com as suas dívidas. Na Espanha, não. O que acontece? Imediatamente, os clubes espanhóis, assim que têm esse dinheiro, com esses jogadores que estão na Alemanha, eles têm uma questão de gestão fiscal. Eles têm que competir nas mesmas condições. Esse é o espírito do licenciamento UEFA. Eles estão nos mesmos padrões, em relação ao número de licenças, em padrões administrativos, econômicos, estruturais, etc. Qual é o maior problema jurídico que nós encontramos na Espanha quando aplicamos o financiamento de clubes? Concretamente, isso se refere ao critério financeiro, o cumprimento do critério financeiro. Na Espanha, temos muitos clubes que estão em situação de insolvência, em situação de, não de falência, mas de intervenção judicial. E, então, eles entram em concordata com os credores, de acordo com as leis mercantis na Espanha, eles não têm que pagar essas dívidas. De acordo com a lei mercantil, os clubes interpretam que tem que ser feita pela administração judicial, com um calendário de pagamentos específicos, a um determinado número de anos, etc. E a licença UEFA obriga que esses pagamentos sejam depositados, ou melhor, sejam controlados, de acordo com os passos estabelecidos, que sejam imediatamente os mesmos para todos os clubes. Esse é o problema máximo. Por quê? Normalmente, exigíamos dos clubes o cumprimento dos critérios financeiros e o clube diretamente ia ao juiz e solicitava que fossem cumpridos os critérios financeiros. Então, quando se trata de cidades pequenas, por exemplo, o juiz, que é o juiz da cidade, ele está submetido a muita pressão. houve casos em que o juiz da cidade assumiu o cumprimento de critérios financeiros. Quando apelamos a uma instância superior, fora do âmbito territorial da cidade determinada, um âmbito regional, e normalmente ganhamos com isso. Por quê? Porque as leis mercantis na Espanha, embora muitos juízes não tivessem levado em consideração isso, a normativa esportiva tem uma aplicação preferencial especial, inclusive junto aos clubes em situação de insolvência. Essa é a igualdade de condições de todos os competidores. Esse é mais ou menos o maior problema que tivemos. Então, quando os clubes se deram conta de que realmente se tem uma dívida econômica com as autoridades de fazenda, as autoridades fiscais, as autoridades de seguridade social controladas, mais ou menos a partir de 2012, 2013, e a Liga de Futebol Profissional introduziu normas de controle econômico, que são mais ou menos uma cópia ou estão baseadas no controle financeiro da UEFA, ou Fair Play financeiro da UEFA. A partir disso, os clubes tiveram a confiança de que as dívidas com a fazenda e as dívidas fiscais têm que estar controladas. Tiveram reuniões com os governos, com o Conselho Superior de Esportes na Espanha, para traçar uma linha, uma estratégia, digamos, uma fórmula de pagamento dessas dívidas com a fazenda e a Seguridade Social. Será que eu me estendi um pouco? Bom, desde 2011 até hoje, diminuíram a dívida com a Seguridade Social e Fazenda, 51%. E já não tem escapatória para os clubes. Eles têm uma rota de cumprimento que todo ano eles têm que pagar o seu cumprimento com o Estado. Isso já está solucionado. Não se permite mais que um clube se endivide com Seguridade Social e Fazenda. Mas essa questão das dívidas, controlamos no nível nacional. Mas no nível internacional, existe um clube, por exemplo, que na Espanha, que deve dinheiro ao Fluminense. no momento que esse clube espanhol, esse clube X, que deve dinheiro a vocês, há uma competição internacional, ele vai ter que pagar esse dinheiro. Não permitimos que jogue com essa dívida. Mas ainda não temos essa força no nível nacional. Falamos das dívidas internacionais. Então, eu tive um problema com um clube, que eu não vou dizer os nomes, que devia um milhão de euros à Austrália Roja, de Bilbao, e dissemos, não vai jogar ao Champions. E eles disseram, ah, mas quem não funciona, você não interessa pelo futebol espanhol, você é inimigo dos clubes. Não, pelo contrário, tem que pagar. E isso fez com que baixasse 51% as dívidas. A Liga está fazendo isso muito bem. E eu gosto de dizer isso. A Liga se inspirou muito na licença de clubes, que nós começamos, com a questão dos critérios financeiros. Só um dado. Quando a UEFA implementou o Fair Play financeiro, que foi em 2000... Fair Play financeiro em 2011, né? 2011. As dívidas dos clubes, entre a cadeia do futebol, eram de 55 milhões de euros. Hoje, eles têm mais ou menos 6 milhões de euros de dívida. Então, você baixou quase que 90% a dívida dos clubes com outros clubes da cadeia do futebol. Entendeu? Eu queria ir mais diretamente na colocação do Peter a sugestão relativa à sociedade anônima de esportivo. E relembrar que, na Espanha, ela foi imposta por lei aos clubes que estavam deficitários. Por isso que Barcelona, Real Madrid, Osasuna e Atlético de Bilbao não foram compilidos a se transformar em sociedade anônima de esportiva. Estas que foram transformadas ex-legi em sociedades anônimas, no decorrer desse tempo, também com essa forma jurídica, ficaram no vermelho. Quer dizer, eu penso muito que não é a forma, mas a mentalidade do gestor que vai definir. Tanto faz ser sociedade anônima como associação civil. Se continuar com esta mentalidade, vai para o vermelho no balanço. Agora, tinha que lembrar também, Peter, que nós apoiamos e lutamos, e você trabalhou conosco no Profute, a inserção daquele dispositivo de sociedade anônima de esportiva. Esse dispositivo foi vetado. Não sei se tinha a forma, digamos assim, a arquitetura jurídica ideal. Não sei. acho que tinham alguns defeitos, mas foi o que apareceu de última hora e, de qualquer maneira, já era um avanço. Eu considero assim. Tanto é que o mesmo dispositivo já foi agora reapresentado como um projeto de lei individual. Certo? Pois não. Desculpe, mas é porque, como você citou meu nome, eu tenho que me defender porque eu não concordo. Primeiramente, eu ter participado não significa que eu tenha concordado. segundo, o que estava previsto no Profute, para mim, e nada, é a mesma coisa. Porque, quando você só controla o custo do imposto, na verdade, eu estou incentivando empresários que não podem mais agir livremente no mercado a constituírem pequenas empresas de futebol e reterem jogador com percentual de direito econômico. Então, a vantagem, eu não vejo vantagem para clube de marca, para clube popular naquilo que foi proposto. para clube popular de marca, eu só vejo a vantagem quando você tem alguma troca por isso e alguma segurança jurídica, porque o torcedor, para apoiar, ele tem que ter segurança jurídica. Agora, volto a te dizer, a sua análise que você fez de que, tanto faz, se for clube, amador ou sociedade anônima, vai estar no vermelho de qualquer maneira. eu discordo completamente de você. Eu acho que uma sociedade anônima com acionistas, controle, CVM, é um plus a mais em relação ao licenciamento, porque não é só futebol, existe uma análise do teu investidor e, no Brasil, o clube precisa de investidor. Antigamente, o investidor no Brasil que existia no futebol era quem detinha direito econômico, era o empresário. Hoje, não tem investidor no futebol brasileiro, você tem investidor em publicidade no futebol brasileiro, mas investidor em ativo no futebol brasileiro não existe. E, para existir e poder investir no longo prazo, um clube formador e etc., você abrir o seu capital, você traz o investidor, mesmo com capital fechado, eu posso trazer um sócio para investir e colocar, por exemplo, o time de uma maneira diferente. E, digo mais, quando você tira da gestão executiva o eleito que só fica lá dois anos, três anos e tem gruto grupo político, você consegue trabalhar a longo prazo. Hoje, no Brasil, você não consegue, é muito difícil trabalhar a longo prazo, porque tem eleição, dois em dois, três em três, aí você mudou de vice-presidente, que eram os cargos amadores, para comitê executivo, só que é o mesmo amador sentado sem o título do vice-presidente. Então, ainda que o futebol brasileiro tenha evoluído bastante nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter uma perna final de evolução exatamente em cima do licenciamento na busca do ajuste final, da sofisticação. E a sofisticação, para mim, significa a empresa de futebol. Em Portugal, para mim, é um exemplo espetacular. Olhar hoje Benfica, Porto, Sporting, todos com capital aberto, todos escolheram uma receita importantíssima, sem um custo financeiro de um banco. E hoje tem acionistas, tem controladores, tem a CVM local. Então, assim, eu não posso concordar com você de maneira nenhuma. Acho que o amador, como eu, apaixonado, eleito, tem que ser para um cargo no máximo estratégico, onde eu aprovo um plano estratégico e controlo as finanças, para que o clube não se perca na questão da licença, mas jamais no papel executivo, como é o papel que nós exercemos hoje por força de mercado. Eu só queria explicar para o Peter e para todos vocês o seguinte, é que o que eu disse aqui é que não se trabalhou contra a instituição da sociedade anônima desportiva. Acho, a legislação, é isso que eu ia dizer, a legislação já permite, qualquer clube hoje tem a liberdade de associação, que é ditame constitucional para fazê-lo. Agora, se precisa ser VM, aí eu acho que tem que ter uma lei específica, mas o importante é que o licenciamento, seja a sociedade anônima desportiva, seja a associação civil, o vermelho vai estar, entre aspas, proibido. Isso é que é o importante. aí o clube tem que, entre aspas, se virar, se organizar, melhorar a sua gestão, ter mais responsabilidade em todos os seus setores para que isso venha a correr, senão ele não vai ter o licenciamento para que possa disputar as competições, no caso aqui inicial, sérias A e B. Isso é que me parece o fundamental, com ou sem sociedade anônima. e eu acho que ela é importante e alguns clubes já deveriam ter tomado a atitude no sentido de fazê-lo. Não sei se um fazendo e os outros não, isso vai gerar, seria uma contribuição que eu chamo sempre de contribuição de pioria e não de melhoria. Se dois têm ou três têm e o restante não têm, são armas distintas do ponto de vista jurídico, estrutural, que esses clubes teriam. só para você... Perdona, posso só te... Desculpe. Um segundo, só se o entendi bem. Perdão, se eu entendi direito, se é preciso mudar leis e normas no país, a favor do futebol, bom, que se faça, se isso se fizer necessário. não sei se entendi. O problema não é o formato legal do clube. Na Espanha, nos anos 80, mudou o status jurídico do clube, eles passaram de uma definição e passaram a ser sociedades anônimas desportivas. Por que razão? Porque naquela ocasião se disse que para salvar a situação econômica, porque era insustentável. e o que resulta disso depois de 30 anos? Que os clubes têm dívidas novamente. Ou seja, não é a forma jurídica... Perdão, o importante é muito importante a gestão. Não é a forma... que não é o traje, não é a gestão. Não é a aparência, é a gestão de cada clube. A grande pergunta que fica é então estão todos errados e só as exceções é que estão certas no mundo. Porque se a gente vai olhar na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, com pouquíssimas exceções, nós vemos uma mudança importante nesse sentido que foi acontecendo desde a década mais ou menos de 90. E nós vemos a Argentina e o Brasil com um modelo ainda antiquado, eleito, amador de clube e vemos dois mercados que são importantíssimos a nível mundial, cheio de problemas de gestão dos clubes. E que, na visão de vocês, basta o fair play financeiro para resolver. Eu não concordo, eu não concordo. Eu acho que tem que ter... Eu acho que tem que ter, sim, os caminhos. Eu acho que aquele que tem a capacidade. Porque quem tem muita capacidade econômica tem condições de cometer erros, passar por transição e levantar dinheiro para dar continuidade. Tem outros clubes em situações que é uma transição muito mais difícil pela margem de erro que pode cometer. Então, eu acho o seguinte. Primeiro, eu acho fundamental você ter a opção da sociedade anônima que eu não concordo que você tenha hoje. Porque hoje você tem um formato extremamente inseguro para o torcedor do clube, de uma grande marca, e muito custoso tributariamente em relação ao formato de associação sem fins lucrativos. Então, para mim, quando você quer melhorar o mercado, você tem que entendê-lo. tem que entender a cultura do brasileiro. O brasileiro não é um alemão. O alemão, você faz uma pequena alteração na lei ou uma pequena direção, ele vai cumprir as regras direitinho, vai se adaptar e vai construir, como foi feito na Alemanha a partir do fim dos anos 90. No Brasil, a cultura não é assim. Você vê que hoje, no Brasil, quando vocês estão falando de dívida fiscal, no Brasil hoje, com o descontrole econômico do governo, hoje a correção da nossa dívida vai para mais de 15% ao ano. Como é que alguém consegue controlar a dívida com parcela pequenininha que o Profute previu para os primeiros dois anos e uma correção anual de mais de 15%. Daqui a quatro, cinco anos, nós vamos ter o mesmo problema que nós estamos discutindo aqui, porque há um descontrole no crescimento da dívida. Então, assim, você tem que entender a cultura e as características de um país. Portugal talvez seja a maior influência na formação da cultura brasileira. Em Portugal, para os clubes gerarem a segurança no mercado para que isso acontecesse de forma adequada, foi feita uma lei que criou uma sociedade anônima específica, tratando da parte tributária, tratando da transição, de modo que gerou no mercado uma enorme segurança em um país que as coisas mudam toda hora. E no Brasil, elas mudam toda hora. A maior dificuldade para se gerir no Brasil é que você nunca sabe a regra do jogo. Ela muda constantemente. Então, sinceramente, acho maravilhoso tudo, mas eu insisto na questão. Nós precisamos de uma lei específica de sociedade anônima de futebol, na qual fique claro para o torcedor, para a imprensa, como é que é o objetivo, como é que é a regra de mudança, equilibrar a competitividade do custo financeiro tributário da sociedade sem fins lucrativos para a sociedade anônima e poder ter uma coisa aqui no Brasil que hoje nós não temos, investidor. O investidor pode ser pessoa física, jurídica, pode ser um dono de um fundo que tenha clubes na Europa, na Ásia, mas hoje nós não temos. O investidor, ele quer segurança, e segurança é uma sociedade anônima, é muito mais seguro que um clube associativo. Então, para o bem do mercado brasileiro, para o bem do cumprimento, que eu acho que melhorando a gestão sem ter mais chance de cumprir o fair play, na minha visão, eu acho que você melhora as chances. Eu acho que, tudo bem, não precisa tornar obrigatório, eu nunca disse isso, mas eu acho que nós temos que ter uma lei que incentive e viabilize a adoção da sociedade anônima de futebol, na qual nós vamos ter investidor, e eu garanto a você, é muito, eu estou gerindo há cinco anos e meio um clube que tinha a maior dívida do país quando eu assumi, junto com dois outros clubes. Hoje, ela já caiu bastante no ranking e não é um gigante econômico, é um clube economicamente de receita limitada, e nós fizemos esse trabalho dentro desse quadro, mas é muito difícil, é dificílimo. Se eu tivesse condições, hoje, de ter uma sociedade anônima, bem organizada, com gestores profissionais, trabalhando e visando o longo prazo, é muito mais fácil do que eleger um presidente com um vice-presidente de futebol, com um vice-presidente de marketing, ou com um suposto comitê executivo de não remunerados, tratando do assunto e mudando a cada dois anos, a cada três anos. Eu acho que isso tem que ser estratégico. Então, assim, desculpa, eu acho que, para o futebol brasileiro, pela cultura brasileira, o nosso caminho é o caminho que Portugal adotou e deixou claro para o mercado que existia uma grande segurança na transição de a sociedade clubística sem fins lucrativos para a sociedade anônima. É um case de sucesso e, por que não, a gente lutar para adotar isso no Brasil? Senhor presidente, eu estou há 16 anos com esses licenciamentos da UEFA. Eu estou acostumado com esse discurso. todo mundo no começo me dizia que não, que não, essa é a cultura da Albânia, essa é a cultura da Moldávia, essa é a cultura da Suécia. Ele disse, não, se a cultura alemã tem algo que eu posso imitar, eu vou imitar. Ou seja, aqui não é questão de cultura. A cultura vai ser levada em consideração e é muito importante também, mas um dia nós temos que mudar. Esse discurso não, espera, não é... Não, espera aí. Espera, por favor. Espera, tampouco, agora eu, espera um segundo, agora eu falo, não como eu te escutei. eu ouvi, eu não falo nesse momento como um empregado da Federação Espanhola de Futebol, um representante da UEFA, eu falo, nesse momento, eu quero ser membro da Federação Brasileira de Futebol. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar assim, vamos mudar, e eu vou dizer uma coisa, que essa fórmula, a Financial Fair Play, não é uma varinha de condão, não vamos salvar o futebol com isso, mas é importante que seja introduzida. Mas, levando em consideração a situação do futebol no Brasil, não vamos começar como começou na Alemanha, porque quando a UEFA começou com essa linha e incenso na Alemanha, a Alemanha já tinha 20 anos que tinha isso em vigor, vigorando. É por isso que eu digo, mas vamos começar, e não vamos resolver todos os problemas, como se diz que a Roma não foi feita em um dia, então vamos fazer aos poucos, vamos introduzir o Financial Fair Play, passo a passo, como você viu, a regulamentação mudou cinco vezes em dez anos, e vai ser assim no Brasil também. Enquanto que o formato legal dos clubes na Europa, nós temos um sem fim de formas legais dos clubes e não foi um obstáculo introduzir todos os requisitos. E eu ia dizer outra coisa, para que um investidor entre no Real Madrid ou na Suécia, é preciso um clube sério, é preciso que seja um clube bem estruturado, é preciso um clube que tenha controle sobre as suas receitas, porque os investidores não são bobos, eles não vão investir só em dinheiro onde não existe seriedade. É por isso que a gente diz que é muito importante a gestão do clube e os problemas que você mencionou aqui, bom, é preciso que eles sejam debatidos com todas as partes interessadas, os clubes, os jogadores, a confederação, você tem que seguir a conversar. E a CBF está aberta a isso, exatamente isso. A gente, o nosso, sim, nosso objetivo é, com esse seminário, essa semana, abrir um espaço para essa discussão. Essa casa, ela tem que estar sempre aberta para que a gente possa discutir o melhor encaminhamento para o futebol e eu acho que esse assunto, Buzoni, merece uma atenção especial e eu acho, Peter, que todos os clubes devem ser ouvidos, todos os clubes devem ser... A gente tem que trocar ideias para que as coisas avancem, porque não vai ser um processo simples de ser implementado. Quer falar, Jay? Sim, eu acredito que o debate sobre a situação é boa. Na Argentina está também, agora, o presidente da República está falando de um debate aberto sobre a possibilidade. Estou concordando com você sobre o curto prazo. Eu acredito que a eleição do presidente, cada três anos, numa cultura como a nossa, em Sudamérica, limita as possibilidades de pensar em largo prazo e o club licensing também em largo prazo. agora, eu sou uma pessoa liberal mentalmente, nos negócios também, mas acredito também que tomar muita água pode matar a pessoa. Ou seja, não porque a água seja boa, nós temos que tomar muita. Ou seja, investimento privado é bom, mas sempre que tenha um controle de trás. Por que a Premier League tem um sucesso? Eu trabalhei com a Premier League muito, nos dez anos que trabalhei na Associação de Ligas Europeias. O sucesso da Premier League é porque ele controla, número um, quem é a pessoa que vai investir? Que ideia tem? Que objetivo tem? Qual é o largo prazo na mentalidade estratégica dessa pessoa? Mas tem também um controle, através do fair play financeiro e também o controle do club licensing, que é diretamente focado a ver em que coisas essa pessoa vai investir. Porque, logicamente, o investidor também quer ganhar, ter sucesso no campo do jogo. Mas quem vai pensar em desenvolver os jogadores juvenis? E quem vai pensar também nos sócios? Se o investidor depois deixa o time porque já não é lucrativo, como é que depois os sócios vão sustentar as dívidas que esse clube tem? Por isso, eu acho que o controle é o número um, se vocês querem começar o debate sobre empresas privadas. E, como ponto número dois, também ter a possibilidade de que o sócio tenha voz, tenha palavra, dentro da gestão de um clube que nasceu como associação civil. Então, eu acho, por exemplo, sistemas como aquele da Alemanha, seja europeio, podem ser também considerados dentro do debate em Sudamérica, na Argentina ou em Brasil. Somente queria falar isso. Bom, essa ideia, a confederação aqui do Brasil, não está dizendo que encontrou a forma de salvar o futebol, mas é um método que se aplicou num continente, em uma confederação bastante avançada e termina que foi um sucesso. Vamos introduzir isso no Brasil passo a passo e falando com todas as partes interessadas e vamos encontrar as melhores maneiras de fazer isso. Não vamos copiar tudo o que a UEFA diz, pelo contrário, vamos adaptar as circunstâncias do Brasil assim que eu penso. Está falando fora do microfone, não se pode traduzir. Nós temos um sistema diferente onde existem subfederações que são federações de nível estadual e que elas controlam a tua competição durante alguns meses do ano. Como você tem um fair play financeiro nível nacional, é muito importante que no Brasil esse controle e aplicação fique no poder da associação nacional, da federação nacional. Porque o risco no Brasil com esse tipo de delegação de poderes subestaduais, quer dizer, criam riscos muito grandes para os clubes que jogam três, quatro meses por ano sob o comando da federação estadual. Por isso que eu falei da cultura. Há uma necessidade, primeiro, eu sou muito a favor do fair play, muito, acho que fez um trabalho brilhante na Europa, segundo, tem que olhar bem o cenário brasileiro, porque existem muitos gargalos que não são os gargalos que existem na Europa ou existiram na Europa. Então, temos que dar uma boa olhada nisso. E terceiro, eu sei que empresa não é o paraíso, não é o Jardim do Éden, não resolveu o futebol, mas eu acho que dentro do desenho que está se propondo aqui, que eu sou muito favorável, eu acho que a opção bem estruturada de uma sociedade anônima de futebol seria algo que viria acrescentar muito a esse trabalho todo que está sendo feito aqui. Obrigado. Nós falamos das sociedades anônimas esportivas, a experiência que nós temos na Espanha, que é uma experiência já de 26 anos e serve de comparação, e o que a experiência nos diz é que aquilo que se acreditava ou aquele objetivo das sociedades anônimas esportivas era que as sociedades civis e os clubes são um desastre, permitam-me, a palavra é um desastre, a gestão é pouco profissional, é preciso transformar isso em sociedades anônimas esportivas para que então seja uma gestão profissional. Eu posso dizer que a partir de 1990 foi quando isso foi introduzido, ou seja, os clubes continuam aumentando as dívidas, sem parar, sem parar, sejam eles sociedades anônimas esportivas e sejam clubes esportivos, sociedade civil. Não importa, como disse o professor, não importa o formato jurídico, pelo menos na Espanha não tem tido importância, o importante são as políticas, a gestão, etc. E talvez no Brasil, se se introduzir a obrigatoriedade de transformar em sociedade anônima esportiva, talvez seja uma solução no Brasil. Eu não sei, mas não é uma solução absoluta ou infalível. E a outra coisa que eu gostaria de dizer é que nós estamos falando de que os investidores vão se sentir atraídos e vão investir em uma sociedade anônima esportiva bom na Espanha. Em 26 anos, nenhuma sociedade anônima esportiva repartiu dividendos, ou seja, nunca. na Espanha, na Espanha não, em Portugal, no Brasil, pode ser que sim, não pode ser que não, mas eu quero dizer que também não é uma fórmula infalível. E depois acontece o que o Jair falou, ou seja, o clube, o torcedor tem um sentimento de pertencimento e isso vai desaparecendo. Na Espanha nós vemos apareceram investidores da Índia que arruinaram o clube, apareceu um investidor que fez um investimento e a UEFA puniu o clube com dois anos sem participar de competições europeias e tem gente fichada de Michelis eles não calcularam os gastos ou seja, o presidente que nós temos é que não é uma solução infalível. Se pode ser uma boa solução para o Brasil que seja bem-vinda. Cada país o formato jurídico o importante é que depois de escolher o formato é que a gestão e o Fair Play financeiro tampouco é a varinha de condão mas é uma ferramenta que se bem aplicada é útil. Por que não dar uma oportunidade? O Fair Play financeiro e os clubes talvez dentro de 15 anos nós percebamos que haja uma solução ainda melhor do que o licenciamento dos clubes. E dentro de 15 anos talvez digamos bom, o licenciamento dos clubes funcionou mas agora nós temos uma fórmula que pode ser melhor ou seja, vai se evoluindo. Estamos falando da evolução do futebol pouco a pouco e aplicando as normas com critérios mínimos muito básicos critérios esportivos e critérios financeiros certamente os critérios financeiros aqui qualquer clube do Brasil poderá cumprir e há outros critérios como os financeiros os administrativos e infraestrutura que podem custar um pouco mais bom, vamos aos poucos com mínimos e vamos subindo escalando até conseguir um nível bom e sobretudo um nível em que os os clubes participem em quantidades de condições. Pode rodar o vídeo por favor? Obrigada. Bom dia, sou Manuel Flores, diretor de competições da CBF e a pergunta vai para o pessoal da Federação Espanhola. A experiência de vocês a nível nacional com relação ao licenciamento de clubes qual foi o critério mais difícil de se implementar? Qual que exige o maior nível de análise? E uma segunda pergunta é o monitoramento ele ocorre apenas quando solicitada a licença ou ele é feito durante todo o ano? Ou seja, a Federação ela vai aleatoriamente ou seguindo algum padrão verificar se aquelas condições ainda estão sendo mantidas? Essas são as duas perguntas e obrigado e parabéns a gente está muito entusiasmado com esse programa aqui dentro da CBF. O critério mais difícil era o financeiro que foi muito custoso nós tivemos muitos debates com os clubes o que eu imaginei que fosse esse mas acredito que um critério desafiador aqui no Brasil será o critério estrutural isso isso é algo que a gente percebe que é uma carência obviamente melhorou bastante quando você fala de estádio no período pós-copa do mundo estádios novos enfim mas ainda há uma carência estrutural geral com clubes de alto nível de séries A e B do Campeonato Brasileiro como é que foi a abordagem com relação aos critérios estruturais na Espanha exigências a nível de estádios de centros de treinamento como é que foi essa experiência na Espanha a primeira pergunta a introdução do critério financeiro era difícil porque os clubes não estavam acostumados isso de se sentirem controlados auditados de terem suas contas auditadas e isso foi difícil mas uma vez que essa licença entrou em vigor os clubes satisfizeram todos os requisitos bom a auditoria é feita é claro no primeiro ano no segundo ano nós fizemos quando começa a temporada da UEFA mas agora ao longo do tempo nós fazemos o ano inteiro com relação ao critério da infraestrutura não pense que nós temos bons estádios mas não como na Alemanha não como na Inglaterra ainda que ultimamente se tenham construído nossos estádios nós visitamos todos os estádios nós temos um formulário uma checklist muito detalhada que começa pelo endereço do estádio e termina com as instalações de antidoping então cada ano o clube nos apresenta esse questionário preenchido e nós fazemos a classificação no caso de que algum dos clubes fazer reformas obras no estádio então nós voltamos a visitar vamos ver a obra e tudo é atualizado nesse questionário que nós temos do estádio isso é feito de forma continuada contínua ou quando se faz um estádio novo ou no espanhol aí aparecem todos os dados do estádio novo então nós fazemos categorizamos os estádios este é mais ou menos o procedimento é o procedimento mais ou menos esse só comissão sobre essa questão da infraestrutura todo mundo quando fala de infraestrutura fala cadeiras capacidade o que eu acho que em Sudamérica por que eu vi a experiência por exemplo a minha visita a Peru também a infraestrutura móvel é que mais tem falta que me estou a referir com isso estrutura por exemplo que você precisa só para o dia do jogo vou dar um exemplo claro eu sou diretor também de partidos da Champions League da Europa League para a UEFA tem que fazer inspecção de estádios de acordo ao reglamento da infraestrutura da UEFA que vai concordando com o reglamento de licenças exatamente o mesmo quando eu vou visitar um clube lá em Peru falo para eles mas o que acontece aqui se durante um jogo a luz desliga o que vai acontecer aqui ninguém tem resposta para isso na UEFA o licenciamento também e os regulamentos de infraestrutura e de seguridade exigem que tenha um gerador de eletricidade por que? não somente porque o jogo fechou e você não pode jogar e já apresenta uma dificuldade para a televisão na audiência e a televisão fica sangrada mas também para os espectadores do ponto de vista da seguridade equipação por exemplo para o doutor para o médico não somente ambulância para os jogadores mas ambulância também para o resto dos espectadores tem que ter duas muitas equipas muitos países apresentam uma que é utilizada para todo mundo dentro do partido do jogo e o que acontece se tem um problema lá no campo do jogo não tem ambulância para levar uma pessoa que está doente lá na tribuna então o que eu acho é que infraestrutura com certeza você pode ter mas tem que ter também atenção na infraestrutura móvel que você precisa justamente especificamente para esse jogo tem uma pergunta lá atrás completa você vai ter muito trabalho mas no início depois você vai ter todo aí online e pode adaptar todo o informe mas no início você vai ter muito trabalho porque você vai ter até a mediação de campo até mediação de campo as medidas laser mediação das luzes todos os detalhes esse é um trabalho que no começo é custoso mas depois vai estar tudo arquivado e você faz mudanças pontuais quando houver reformas se identifica por favor sou o Jorge Andrade sou gerente executivo das categorias de base do internacional também faço parte do movimento de formação de futebol de base movimento reunido pelos principais clubes do Brasil que a gente discute as questões de base primeiro lugar gostaria de parabenizar a casa pelo evento por promover esse tipo de ação principalmente na nossa área questão de competições na diretoria de competições das categorias de base Copa do Brasil Sub-17 Copa do Brasil Sub-20 e Campeonato Brasileiro Sub-20 e também o departamento de seleções que vem se aproximando muito dos clubes através do Damiani o departamento de competições do Manuel Flores e o Damiani vem se aproximando muito dos clubes na questão de convocações de atletas etc. A minha pergunta é a respeito de formação em todo momento em todas as lâminas se falava em formação de atleta sendo um pré-requisito para a questão do licenciamento hoje já existe um modelo de certificação de clube formador e já existe um processo de certificação a minha pergunta é a seguinte para o Álvaro e o Reinaldo existirá um novo processo de certificação é o mesmo modelo vai se aproveitar a certificação clube certificado como clube formador ou existirão outros pré-requisitos essa é a minha pergunta eu não vejo necessidade de fazer um outro modelo até porque a exigência do licenciamento ela vai se fazer pela necessidade de ter categorias de idades a X a Y aliás a lei do Profute podia ter avançado muito eu um dos que mais verberei contra o veto dos menores de 14 anos que aqui se associa a escravidão dizem que os clubes estão querendo escravizar estão cometendo um crime contra o futebol e o desenvolvimento do futebol e o surgimento de novos valores mas isso é uma luta que a gente tem que continuar não jogamos as armas pelo contrário essa bandeira eu acho que tem que ser empunhada e é vital para os clubes então aqui não se trata de ser clube formador ou não formador se trata de clube de ter essas suas divisões menores no número que nós vamos levantar para estabelecer um teto mínimo e é evidente quem quiser ter um número duas categorias de base mas a gente sabe que vai ter número clubes com quatro cinco seis categorias evidente mas aqui a gente vai estabelecer um mínimo de categorias e no futuro essas categorias poderão ser exigidas por exemplo inicialmente em caráter recomendatório ter categoria feminina e essa categoria depois de x tempo passar a ser um critério condicionante e mais no futuro um critério obrigatório dentro daquela categorização é bom a sua colocação porque a gente está exemplificando aquela parte da nossa colocação e a gente pode pela sua sugestão como eles disseram é uma coisa que se vai implementando a cada dois três anos muda-se o regulamento a gente pode chegar a um nível no futuro de que o clube para participar e ter a licença tenha que ser um clube formador que tenha aquelas características hoje não seria esse sentido mas a gente espera que no futuro daqui a cinco seis anos que esses clubes todos sejam clubes formadores de acordo com as diretrizes passadas pela CBF não só ter aquela categoria de base e jogar mas ter toda essa estrutura de um clube formador senhores eu acho que a gente tem muitas dúvidas ainda para serem esclarecidas algumas perguntas que ficaram pendentes algumas não muitas então estão todos à disposição para que a gente converse pessoalmente vocês podem solucionar essas dúvidas mas infelizmente a gente tem um horário tem um horário de almoço para a gente voltar à tarde então Busoni por favor as honras da casa muito obrigada muitas graças obrigada pela presença de todos e obrigada pela participação de todos vocês deixa eu falar uma curiosidade sobre o Edward ele é há quantos anos trabalha na finança espanhola 19 anos mas ele é albanês é um cara apaixonado pelo futebol brasileiro tanto é que aquela apresentação tem uma foto do brasileiro e qual que é o nome do seu filho tem dois meninos o mais velho tem 25 anos se chama Newton Newton Santos mas eu não vi o Newton Santos jogar eu não tinha eu não tinha nascido meu cabelo caiu mas eu ainda sou jovem e minha mulher não queria um nome de jogador eu disse bom vou botar Edinho Edinho Éder ou Newton muito bom